É mais rápido que transição do TikTok. Eu não vou te trazer pro meu final de semana, gata. E se a pessoa tomou uma decisão que ela não quer ficar, eu vou ficar tentando convencer? Jamais! O povo do Nordeste não sai pra... Não sai de casa tua, não. Ah, eu sou contra o charlatão, gente. Camila Coutinho aqui no Na Palma da Mari. A gente já participou, assim, dessa dinâmica aqui. Você já veio aqui na CNN, eu já te entrevistei. Só que foi muito rapidinho. Foi, foi rápido mesmo. A gente se divertiu. A gente se divertiu. Quinze minutinhos, gente. Não deu pra falar muita coisa, não. Mas agora a gente vai falar sobre tudo, porque a gente tem tempo. Pode perguntar o que você quiser. Adoro! É assim que a gente gosta. Camila Coutinho, se você não conhece, criadora de conteúdo, designer de moda, empresária, uma das pioneiras da internet aqui, quando tudo era mato, ela sim pode falar que ela tava lá. Você tava? Eu tava. Eu brinco que eu sou a vovó das blogueiras. Tipo assim, há 18 anos atrás, eu já estava aqui. Que ano, exatamente? Esse ano fizeram 18 anos. 18 anos? Aham, imagina. Imagina. Não tinha nada. E quais eram as ferramentas da época? Era tipo... Orkut. Fotolog. Não, primeiro Fotolog. Depois, que não era profissional, né? Era de adolescente, mas Orkut. E depois Facebook e Blogspot. Esse era o combo na época. Nossa, e era difícil ter um Fotolog.com. É. Você tinha que entrar depois da meia-noite pra conseguir o... Gold Camera. Gente, olha, o que a gente de 35, 36 anos aqui sofreu no começo da internet, não é brincadeira, mas compensou, porque Camila tá aqui hoje bombando. E eu quero saber o que a gente tem em comum além dessa idade. Ama a Inglaterra. Ah, eu amo. Eu não sei o que que tem ali. Eu acho que... Não sei se você sente isso, assim. O país é a experiência que você vive lá. E eu sempre tive experiências muito boas em Londres. Então, eu gosto daquela mistura deles de coisa moderna com tradição. Eu acho que sou eu, assim. Eu sou muito moderna, mas eu sou muito tradicional também ao mesmo tempo. Então, acho que eu me identifico. É difícil explicar, né? O que tem. É. Eu gosto... Eu vou ser um pouco polêmica, mas eu gosto do cinza. Sabe? Aquela coisa cinza, assim... E eles têm humor no cinza. E é um humor muito inteligente. Nada é superficial naquele lugar, entendeu? Dito isso, ela também ama o Paul McCartney, que nem eu. Afinal, a gente tá falando de Beatles, Inglaterra, Liverpool e tudo mais. Então, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Você também cresceu com essa referência? Não. Eu não sou uma pessoa que... Eu não sou muito ligada... Eu amo música, mas eu não sou muito ligada ao canto, tipo, ao músico. Então, assim, eu não me desloco pra ir em show. Eu não pego avião pra ir em show. Assim, eu gosto de show de sertanejo, de forró, de essas coisas. E eu escuto na minha casa os outros. Só que... O Paul McCartney é um poço histórico, né? Eu gosto do Beatles, mas... Se fosse pra escolher alguém pra jantar... Eu adoraria. Eu ia perguntar tanta coisa. Ai, maravilhoso. Eu pergunto tudo pras pessoas. Porque se a gente tava aqui quando tudo era mato... Ele então... É. Né? Bom, karaokê. Qual a música a Camila cantaria no karaokê e a gente dividiria o palco nessa, que é All I Have To Give do Backstreet Boys. A gente é da mesma época, gente. É que a gente não tá entendo ainda. Gente, você era qual? Eu era o Brian. Ai, eu não sei. Sabia? Porque eu era a Backstreet Boys. Eu gostava muito. Mas eu era muito fã de NSYNC e Westlife e Five. As bandas B-Sides. Sabe? É que eu brigava com a minha irmã. Porque ela era a Nick e eu era o Brian. Qual era o mais bonito? Tipo assim, discussões. Eu era adolescente, eu era muito louco, né? Mas digo que o Nick envelheceu mal, né? Eu nem sei, viu? Nem olho ele mais. Menina, teve show aqui esses dias aí. Graças a Deus, já passei. Ela não se desloca pra em show. Mas ó, esse show foi bom, foi bom. Gosta de Los Hermanos? Eu gosto de uma música do Los Hermanos. Qual? Morena. Eu amo. Eu escuto no repeat. Sério? Eu amo essa música. Não sou tão fã do todo. Mas eu amo. Ai, tem muitas outras boas. Sério, deixa tocando um dia. O que que tem no seu Spotify? Tudo, gente. Eu tenho. Vamos lá. Playlist de música brasileira. MPB, Caetano, Gil. Eu piro, amo muito. E aí eles estão nessa playlist. E aí tem playlist de MTG. Que é a nova febre, né? Do TikTok. Aqueles remixes. Aí tem sertanejo. Aí tem, tipo... Francês. Música em francês. Tem tudo. O meu Spotify, meu filho. Se você entrar lá, é um labirinto. Você não sai nunca mais. Gosta de Succession? Succession. Adoro. Aquilo ali é uma obra-prima. Você assistiu até o final? Até o final. Uma das melhores séries pra vocês? Sim. E qual você tá vendo agora? Eu tô vendo agora... Aquela do cara, acima de qualquer suspeita. Jake Gyllenhaal. Se ele matou, a mulher não matou. Não fala que eu não terminei. Ah, você curte um... Então Succession é tiro, porrada e bomba pra todo lado. Sim. E essa é a ação? Eu não gosto de série melosa. Tipo, This Is Us. Não consigo assistir This Is Us. Não gosto de... Eu vi que você gosta. Eu gosto de... O meu Netflix é tudo assim. Golpe. Documentário golpe, golpe, golpe. Negócio do Tinder. Sabe? Aquela Ana. Eu adoro ver até onde o ser humano pode ir nos extremos. Crimes reais. Não tão crime, mas essas... Tipo, esse povo se passa pelos outros. Tudo de golpe eu adoro. Tem um novo agora, que é de TikTok. Eu já vi Dancinho e Dançando com o Demônio. Eu vi o primeiro episódio hoje. Calma. É uma loucura, gente. Vale a pena continuar? Vale, é uma loucura. A história é real. É. Pode me chamar. Eu fiquei passada no primeiro episódio já. Sim. Estressa você. Pessoas grossas sem motivo. Eu achei, eu acho curioso, porque assim, eu preenchi esse formulário aqui, logo no começo da Palma da Mari, e aqui a gente recebe pessoas públicas, celebridades, artistas e tudo mais. E eu acho que quase todos responderam isso. Sim. E isso é curioso, porque assim, a gente tá num meio de pessoas muito legais, mas de pessoas que perdem um pouco, né, a noção de onde tá o chão ali. A gente tava falando disso agora, antes de começar, inclusive, né. E qual que é a sua experiência, Camila, nesse meio, em relação a esse tipo de pessoa e que, enfim, a gente sabe que existe, que é grossa, te trata bem, mas não trata bem a pessoa que tá atrás da câmera, por exemplo. Sim. Ai, gente, é longa história, né, porque assim, eu já fui estagiária, já cobri Fashion Week, já vivi tudo isso do outro lado também, nesses 18 anos. Então, assim, a gente tava falando exatamente isso antes de começar, que eu lembro as pessoas que foram grossas comigo nessa coisa de entrevistar e tal. E aí você perguntou se hoje em dia a gente se cruza, se elas ainda são... Aí eu falei que não, porque hoje em dia a situação é outra, mas eu não esqueço. Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas têm que ser legais independente do status do outro, assim, porque é a melhor coisa a se fazer, né. E acho que as pessoas perdem um pouco disso. Nossa, eu lembro uma vez que eu me apresentei pra uma pessoa e aí eu falei, eu sou a Mari, tudo bem, porque eu não viro, não chego falando, ah, eu sou a Mari, jornalista, apresentadora da CNN, não falo isso. E aí eu, a pessoa fez assim pra mim, aí tá, corta pra o meu amigo que tava do meu lado, ela é apresentadora da CNN. Ai, gente, mágica, né? E eu aqui, ó. É mais rápido que transição do TikTok. Muito, né? Nossa, já aconteceu com você, com certeza, né? Bom, claro, mas assim, eu acho que a gente também tem que ser rata, né, de tipo assim, separar a pessoa na gaveta dela e pegar lá, abrir a gaveta quando tem que abrir e ele tem que saber transitar, porque senão a gente morre na praia, entendeu? E aquela coisa, né, sinto muito que o seu valor seja esse, né? É, não vou te trazer pro meu final de semana, gata. Exatamente. Tipo, pro meu tempo livre. Você disse aqui também que você ama um papo terapia. O quê? Você ama um papo terapia, sim. Amo, amo, amo. Eu ouvi algumas entrevistas e vi algumas entrevistas e fiz uma entrevista com você já e eu sei que você tem essa vibe mesmo de conversa. Tenho muito. Você faz terapia? Faço, amo. Há quanto tempo? Eu faço há uns oito anos, mas eu tô com esse terapeuta que eu amo, que tem 83 anos. Mentira! Gente, é um poço de sabedoria, eu amo. Que legal. Tem uns cinco anos que eu faço com ele. E aí eu adoro. E aí a gente tem um grupo de amigas que se chama SOS, elas vão amar, que eu mencionei aqui, que são os três amigas. E aí a gente diz que o boleto do terapeuta tinha que ir pra esse grupo também, porque as nossas conversas são tão boas que a gente mesmo, tipo, elas fazem cada uma a sua terapia, mas a gente se ajuda muito. E aí resolve muita coisa ali, porque é um ambiente muito seguro que a gente pode falar tudo, tudo. Qual que é o seu... Você, qual o perfil de amiga? Ah, eu adoro resolver. Não resolver pra... Eu adoro dar conselho, ajudar minhas amigas, que não seria conselho nem resolver, mas ajudar elas a chegarem nas conclusões. Então, tipo, por exemplo, teve uma amiga minha agora que tava passando por uma mudança muito grande de carreira, e ela tava sofrendo, angustiada, era muito diferente, e ela tava relutante em voltar pra terapia. E eu falei pra ela assim, olha, eu tô vendo você pifar, e você não pode ser irresponsável com você. Porque é irresponsabilidade, ninguém vai resolver isso pra você, então vai lá e toma essa atitude, porque não dá pra passar por essa mudança sem ajuda. E aí ela foi, e aí ela tá super bem agora. Ai, gente, terapia é tudo. Tudo. Terapia é a melhor coisa. É, fácil. Bom, vamos voltar então lá pra trás, 18 anos atrás, quando você começou na internet. Obviamente era muito diferente do que é hoje. O que te deu o estalo de falar, tá bom, tem alguma coisa acontecendo aqui, ou foi meio que sem querer? Foi estratégico ou foi sem querer? Eu comecei por hobby, tipo, sem querer. Só que aí eu percebi que poderia ter alguma coisa especial ali. Começou a crescer muito devagarzinho os acessos, aí eu ganhei um anunciante. Mas foi o meu pai, que tá aí também no questionário, que você falou que o seu pai também é super presente, que virou pra mim num domingo e falou, filha, investe nisso. Tipo assim, eu comentei com ele, ai pai, meu blog, aquele meu blog tá com X acessos, ele falou, é filha, então eu acho que ele deveria fazer isso, isso e isso. Aí alguém viu valor no que eu tava fazendo, e aí foi quando eu comecei. Quando virou essa chave de que tem alguma coisa aqui, eu fui e não parei mais, assim. Tipo, contratei um cara pra fazer layout, aí contratei, aí fui aumentando, contratei advogado, contratei, registrei marca, e aí foi indo, assim. Pra fazer tudo certinho, quando isso não era nem uma profissão, assim. Você dizia que você era o quê? Blogueira? Sem nenhum preconceito, né? Zero? Porque existe o preconceito, né, com o termo. Ai, não tô nem aí, gente. Pagando meu boleto, sabe? Tipo assim, tem uma amiga minha super estilosa, perfeita, que trabalhava em uma outra coisa e saiu agora e tá meio blogueira. E aí a gente conversa muito e fala, amiga, vai ter gente que vai ficar olhando torto, mas tipo, dane-se. A pessoa vai pagar teus boletos? Não, você tá gostando de fazer? Então, manda bala, sabe? E o universo da beleza sempre foi presente na sua vida, antes mesmo da internet? Quando que essa parte entrou na sua vida? Ai, Mário, eu era a perua da escola. Sério? Sim, perua gente boa, assim. Eu atrasava porque eu fazia maquiagem, a minha irmã pé da vida pronta pra ir pra escola e eu fazendo, não muita maquiagem, mas sempre blushzinho, gloss, tananã, fazia meu cabelo, todas as minhas coisas eu customizava. Então eu tava sempre muito ligada à arte, à beleza, nesse sentido. E aí eu lembro, eu tava lembrando essa semana que eu tinha minha mesada e aí eu gastava minha mesada inteira em fazer o cabelo e tipo shampoo. E hoje eu tenho uma marca de shampoo. Eu, tipo, pegava todo o meu dinheiro e comprava um shampoo. Sério? Aham, tipo assim, shampoo bom, de salão, sabe? E aí eu tinha uma amiga que ela não era tão ligada nisso e aí ela queria, enfim, se arrumar mais e tal e eu fiz, eu queria achar isso. Eu fiz no caderno de lápis um manual, como se fosse uma revista, pra ela cuidar do cabelo dela. Sério, você já era consultora na escola? Já. Que legal. E aí hoje eu tenho uma marca, tipo assim, eu acho isso muito surreal, eu tava lembrando esses dias. E é muito interessante porque você tá nessa há muito tempo e você viu muita coisa mudar no universo da beleza e no universo da internet também. Então as coisas mudaram e você teve que acompanhar essas duas mudanças acontecendo ali, trocar a roda do carro com o carro andando. Sim. Em termos de beleza mesmo, você começou numa época em que a beleza ela era muito limitada, né? Totalmente. A beleza aceitável. Ela era um tipo só. Sim. Como você, Camila, adolescente, se encaixava nessa época? Ah, eu sempre tive uma autoestima muito bem trabalhada na minha casa e eu acho que isso reflete no que eu sou hoje em dia em todos os sentidos, tipo assim, na minha coragem pra fazer coisas diferentes e tal. Mas eu tinha uma coisa com cabelo, assim, eu tinha o meu cabelão do lado e o primeiro dia que eu fiz uma escova na vida eu nunca quis mais olhar pra trás, eu acordava mais cedo pra sacar meu cabelo, eu tinha tipo assim, é engraçado porque ao mesmo tempo que tinha coisa em mim que eu não gostava, eu tinha uma autoestima, tipo, boa pra ser adolescente, né? Porque quando você questiona tudo. mas eu acho que ao longo dos anos e nos últimos cinco anos, mais ou menos, eu comecei a me aceitar de uma maneira bem especial, assim, se você botar meu nome no Google eu fazia muito Photoshop, muita maquiagem, tipo assim, era diferente a minha estética antes e aí depois eu comecei a limpar e aí isso coincidiu com eu me sentir mais confiante, mais madura, o meu amadurecimento contribuiu pra uma estética diferente, mas eu gosto de ressaltar que eu tenho 36 anos e eu nasci nesse mundo e eu tenho muito, tipo, não é uma chave que vira, então assim, eu tô na academia e às vezes eu olho e eu fico, ah, uma celulite, eu fico com ódio, entendeu? Então assim, é uma coisa gradativa, mas eu hoje me adoro, tipo assim, tem várias coisas que eu poderia fazer que tirariam minha celulite, mas afetariam minha saúde, então não é uma opção pra mim, então tem gente que faz, né? É, e é isso que você falou, né? Nós todas somos vítimas em maior ou menor grau Somos, total É, dessa limitação que colocaram na nossa cabeça lá atrás e a sua imagem, você falando agora, eu me vejo que a sua imagem também cresceu publicamente Sim Você foi uma pessoa que cresceu publicamente Sim Todas as mudanças que você passou em termos de imagem, as pessoas acompanharam Sim E a internet pode ser muito cruel nesse sentido É, como que você vê isso hoje? Porque é muito legal você chegar aqui e falar Cara, eu usava, sim, Photoshop Sim Eu uso ainda, às vezes É, então, eu não tenho problema em dizer isso Então, você, Camila, também continua sendo uma vítima, de certa maneira, de tudo isso Super Mas é engraçado, porque eu me sinto muito confortável comigo hoje e com a minha idade É, e eu vejo, às vezes, meninas muito mais novas de vinte e poucos Que você lê uma insegurança na maneira que ela faz procedimento, na maneira que ela se maquia E é uma estética que, pra mim, grita mais insegurança do que segurança E as pessoas percebem tudo o que você tá sentindo pela rede social Por mais que você tente fingir, eu não sei explicar, é muito louco, pelo menos a minha audiência sabe como eu tô E eles falam, nossa, você tá diferente, você tá mais segura, você tá melhor E, ó, e aí eu acredito isso a amadurecimento, né? E, claro, que eu me cuido, sou uma mulher vaidosa, treino e tal Mas eu acho que vem muito de dentro pra fora E as pessoas esquecem Então, eu já falei isso em outro podcast, mas o conselho de beleza é ler e terapia Porque não tem shampoo que resolva Maquiagem que resolva uma pessoa que não tá bem E que não investe na cabeça, entendeu? E eu amo que ela vende shampoo Mas ela diz a verdade É verdade, pô, porque se não você traz aquela propaganda e tal E é uma propaganda que atingiu a gente por muito tempo E é muito legal que você tá nesse lugar aqui agora Mas você também tem que pensar no propósito da sua marca e do seu conteúdo Então, como que você evoluiu o seu conteúdo nesse mercado que mudou tanto? Eu brinco que eu sou meio Harry Potter Porque a minha audiência, ela me acompanhou nessa evolução, né? Então, eu acho que hoje, todas as marcas, a gente tem três marcas no grupo Camila Coutinho, como persona Garotas Estúpidas Veículo e Gé Beauty, marca de haircare Elas estão todas dentro de um guarda-chuva De que o nosso objetivo, seja pessoa, veículo ou produto É, além de servir, fazer com que a nossa consumidora tenha pensamento crítico Então, na hora que ela vai consumir o meu conteúdo, eu tento trazer alguma coisa O Gé, a informação E na Gé Beauty, é uma marca que tem um modo de uso diferente por ser customizável Por ter muita coisa do ritual do banho Então, leva a pessoa a pensar no que ela precisa Como é o cabelo dela Como é que ela quer fazer aquela combinação naquele dia Então, eu acho que é uma marca que, por mais que, enfim, uma marca que tem que vender Ela traz outros conceitos por trás A história do cabelo natural Que hoje, por acaso, eu estou de babyliss Sequei o cabelo, fiz escova Mas eu estou usando ele muito natural É uma coisa que a gente instituiu com a marca também O Lave Vai Então, eu acho que reflete muito o que eu acredito Como fundadora e blogueira, né? Que falo na primeira pessoa Como beleza Eu acho que a naturalidade é a melhor coisa do mundo Em todos os sentidos De não ser extremo Tipo, beleza, defendemos a beleza natural E o cabelo secando natural Mas esse não é o único caminho Não é radical as coisas Você pode um dia fazer sua escova, sua chapinha Outro dia, você quer sair do cabelo molhado Sai Então, eu acho que esse caminho mais do meio É muito o que eu penso E a gente transmite na marca E é muito interessante você falar isso Porque existe uma crítica Quando a pessoa fala assim Não, eu gosto da beleza natural Eu gosto do cabelo natural Se essa pessoa aparecer no dia seguinte maquiada com escova Vão falar Ah, não Então, não gosta tanto assim Mas existe um caminho do meio E a gente vê cada vez mais pessoas falando Que estão conseguindo se libertar disso Mas que há um tempo Não saíam de casa sem maquiagem mesmo É sobre ter opção, né No final do dia a gente só tem opção Aí quem quiser escolhe o que quiser, né Você já teve esse momento de não sair sem maquiagem? Assim, é que eu uso sempre uma basezinha Uma coisinha protetor com cor, entendeu Mas eu sou muito livre, assim Tipo, é porque realmente é da minha natureza Eu gosto de me cuidar Mas eu já saí de cabelo molhado Já fiquei com isso aqui de cabelo branco sem pintar A minha unha nem sempre tá impecável Tipo, eu não me sinto obrigada a nada E as pessoas te cobram? Não Na certa imagem? Não Porque se você não se cobra Se você fala sobre o assunto Isso quebra qualquer cobrança Quando você segura, tipo assim É uma questão pra mim Aí você fica muito frágil Em tudo na vida, eu acho, né E como foi a virada dos 30 anos pra você? Foi maravilhosa Tipo, eu fiz um festão Com meus amigos em Recife Só Recife 14 horas de farra a gente fez E foi ótimo E aí ano passado eu fiz 36 Fiz festa de novo De vez em quando me dá uma na telha de fazer festa E foi muito legal E eu não tenho muita noia com a idade Eu acho que, tipo assim Principalmente morando em São Paulo Porque o Brasil é muito grande Então tem tempos diferentes Nos lugares do Brasil Eu sou do Nordeste Que é super tradicional Tenho coisa da família Do casar cedo Eu casei com 24 anos Separei Então eu acho que as coisas Nos estados Acontecem em tempos diferentes Aqui em São Paulo A vida de uma mulher de 30 anos É basicamente a mesma De uma de 40 Os lugares que frequenta Os lugares que frequenta As coisas que faz Geralmente ainda não tem filho Tá focada na carreira Porque é o modo de vida daqui Então eu me sinto Ótima assim Minha vida eu vivo muito bem E é muito legal porque Aquele roteiro não te prende, né? Não Você não tem essa ansiedade Em cumprir Uma obrigação que te dizem Que tem que existir na sua vida Eu acho que É igual o raciocínio da beleza O Photoshop eu uso um pouquinho De vez em quando Eu penso nisso É óbvio Porque eu tenho Minhas coisas tradicionais O meu Psicanalista Vovôzão Ele fala pra mim Que você é muito engraçada Porque você é super moderna e tal Mas você tem Uma coisa tradicional Então eu tenho Minhas vontades sim E eu sei as coisas Que eu quero Mas eu acho que A gente tem que ser água A gente tem que fluir Eu acredito muito nisso Eu não seguro nada Mari Se alguma coisa Vai sair da minha vida Seja no trabalho Negócio de relacionamento E tal Eu só deixo Ah é? Deixo, vai Pode ir Mas você sempre foi assim? Sempre Ou você desenvolveu isso? A minha lua em aquário Eu acho que é isso Traduz pra gente Que não entende tanto de signo Lua em aquário Dizem Pra alguém que me disse Mas eu acho que é verdade Porque eu me identifiquei Que é Não tem tempo pra sofrer É mais assim Beleza Aconteceu Vou lidar com os fatos Entendeu? Eu sempre fui assim Dá pra dizer que você é fria ou não? Não Eu sou super carinhosa Super Mas eu não fico me apegando Eu não sou vitimista Eu não fico me apegando As coisas que aconteceram Porque se a pessoa tomou uma decisão Que ela não quer ficar Eu vou ficar Tentando convencer Jamais Em termos de relacionamento Então Como é a Camila? Eu sei muito bem as coisas que eu gosto Sabe? A maturidade é maravilhosa É tudo E assim A gente ser amada na nossa família Faz muita diferença Porque a gente não aceita pouco E não projeta no outro O que falta Sempre projeta Mas acho que a nossa projeção Só da gente saber Que a gente tá projetando A gente já tá arrasando Então eu acho que eu sei muito bem As coisas que eu procuro O que que eu sou também Meus defeitos Minhas qualidades Mas eu adoro Assim Eu sou meio Eu não tenho essa natureza de volume Então eu gosto de Qualidade Então Gosto de namorar De estar em relacionamento também Eu sou super Gosto de viver o relacionamento Deixando a individualidade da pessoa Sim Que eu acho que esse é o verdadeiro E você sendo A mulher que você é hoje Empresária Criadora de conteúdo 36 anos Madura pra caramba Você acha que você intimida? Eu acho que Eu acho que Eu não intimido A vinda Mas o longo prazo Talvez sim Entendeu? Já aconteceu? Ah, acho que Eu acho que Sempre tem um fundinho Assim Já teve Mas eu acho que É uma coisa que Não é tão óbvia Às vezes É porque a gente Tem uma capacidade De interpretação boa Então a gente consegue Entender ali Que Nem o cara sabe Entendeu? É porque A Juliette veio aqui Inclusive a entrevista completa Com ela está Aqui também no YouTube E nas plataformas de áudio Se você quiser ouvir em podcast E eu fico muito feliz Porque A gente recebe aqui Mulheres incríveis Que são totalmente independentes E maduras E seguras de si E aí ela falou sobre Ficar com Caras inseguros E que já aconteceu com ela Que não conseguem Embancar Ficar com ela E aí a gente postou Esse trecho E aí eu fui dar uma olhadinha Nos comentários Alguns Eu prefiro Ignorar Porque Internet né gente Acontece Mas Eu vi muitos comentários De mulheres Falando justamente isso Sim Que existem muitos caras Que não conseguem Embancar isso Eles também Vêm de uma criação Total Totalmente Limitada ali Do que eles tem que ser E enfim Qual o papel deles Na relação Mas é muito comum A história de mulheres Que Enfim Deixam os caras Para trás E paciência Não veio comigo Ficou Ai difícil né É muito difícil gente Viver e se relacionar Ainda mais no mundo de hoje É um desafio Sempre foi um desafio Enfim Seguiremos nesse desafio Mas tem um livro Que eu acho que é uma dica boa Para esse assunto Chama Parceiros Invisíveis Se você já leu É bem fininho É um livro antigo Então É dos anos 80 Que fala Sobre projeção Que quando a gente se apaixona São as projeções Que se apaixonam né As idealizações Depois Isso vai virando Realidade Aí é quando você vê Se fica o amor ou não Mas tem um ponto do livro Que fala sobre Você Todo mundo tem um lado Um lado masculino E um lado feminino E aí tem que excluir Todos os pensamentos De gênero Assim porque É um livro mais antigo Dentro de si E a mulher Quando ela fica mais evoluída É porque ela ficou amiga Do lado masculino dela Porque se você não for amiga Você pode ser sabotada E não sou capaz Quando é uma mulher segura E aí Transferindo isso pro homem O homem Evoluído Ele é amigo Do lado feminino E sensível dele E a gente não vê Muitos homens procurando Se aproximar Sim Que aí você consegue Isso com várias coisas Espiritualidade Amizade E tal E criação Mas eu acho que é um processo Imagina Se você tivesse um filho Homem hoje Você criar E educar É um desafio né É um desafio muito grande Com excelente Você Veio pra São Paulo Existe uma diferença Entre os caras de São Paulo E os caras Do Nordeste Totalmente Gente Desculpa Qual é? Ah filho O povo do Nordeste Não sai pra Não sai de casa tua não Gata Ah é? Só queria te dizer isso É Aqui Ó Corta a câmera Brincadeira Aqui você vai pra uma festa Todas minhas amigas solteiras Falam isso E tem solteira aqui do sofá Vou ver a reação É E não acontece nada Eu fico chocada Tipo assim As pessoas ficam só se olhando E eu não sei o que acontece Se é no direct Depois que acontece Mas lá em Recife Eu nunca vi disso Ah é? Você volta pra casa Com história Quem quiser Volta Porque ninguém vai à toa Não Todo mundo Tipo Os caras Eu acho que Aqui Às vezes os caras ficam Um pouco Atrofiados Na conversa Na coisa Sabe? Porque tem tanta Opção Tanta coisa acontecendo Que Fica meio cômodo E no Nordeste não Tipo Você vai E os caras chegam Não tem medo de De falhar Sabe? Tem uma ousadia maior lá Eu acho Quando você chegou aqui Você deu uma Estranhada então? Já aconteceu de você sair Com um cara E depois você olha e fala assim E aí gente? Não Assim não Porque Eu sempre fui muito mais quieta Então assim Eu também não Não é que eu me aproveitava Tanto disso lá Em Recife Mas eu gostava De ser paquerada Óbvio né gente? E aqui é uma coisa Mais discreta Assim Mas Geralmente Quando você vai Num date Tá tudo certo Já Quando eu também Eu sou tão chato Gente Quando eu vou Num date Eu já Pensei tanto Já Que E você falou Que você sabe O que você quer Hoje Com 36 anos Então Qual é A conversa Que te atrai E o que Te afasta totalmente Numa pessoa É Deixa eu pensar Aí eu acho que assim Quando você vai Procurar Uma pessoa Pra você ter um relacionamento Você tem que tentar Identificar se ela Tem planos parecidos Com os seus A personalidade Tipo Tem coisas diferentes É normal Mas os planos Tem que tá alinhados Não dá pra você tá olhando pra cá E a pessoa tá olhando pra cá Então você vai sentindo ali E eu percebi Que eu Camila Gosto De pessoas De caras Responsáveis Tipo assim Que pensam no futuro Que tão construindo alguma coisa Que cuidam Então assim Que Executores Sabe Isso não tem nada a ver Com dinheiro Mas o cara Tipo Vou resolver Sabe Tipo Eu gosto disso Então Eu acho que a gente saber Meu pai fala Filho é igual Processo seletivo Você tem que saber O que você tá procurando Na pessoa Depois se colocar Nos lugares que tem Candidatos Que você quer Não adianta você saber O que você quer E ir pro lugar Que não tem candidato É com certeza Com outro tipo E aí você recruta Qual foi o Pior date Que você já teve Pior date É isso Quando eu vou no date Eu já meio que Já fiz tanta seleção Que é muito difícil Que é muito difícil É um date ruim Eu nunca tive um date A gente falou sobre isso Tipo Vou embora desse date Alguém me liga Nunca Eu amo em date Porque eu adoro Conhecer gente nova Então eu adoro conversar Adoro conversar Você não tem preguiça Daquele papo furado não? O que você gosta de fazer? Adoro Adoro Sério? Juro Sabe por quê? Porque nada É tão especial Quanto o momento Que você não sabe nada Sobre a pessoa É um tempo Que não volta nunca Você descobrir Seja um amigo Não necessariamente Só de paquera Mas você se interessa Tudo é novo É muito legal Esse momentinho Do tudo é novo Então eu adoro Eu vi um meme Esses dias Muito bom Que é Ninguém fala Sobre como é difícil A vida do solteiro Eu tive que assistir Divertidamente Cinco vezes Essa semana Por causa dos dates Você vai no cinema Várias vezes Pra assistir ao mesmo filme Ah, mas date em cinema Não presta, gente Não? Não, não gosto não Vai quando conversa É Aí você não tipo Gastou à toa O seu tempo Tem que ser É, não E eu gosto Porque ela é empresária Minha gente É assim, ó Por favor Não é porque o date É pra você conhecer a pessoa Pra ver se vale a pena Outras coisas, né Aí vai pro cinema O cinema Vai pra date Três ou quatro Ah, tá O primeiro jantar O segundo jantar também Jantar Ou amigos Já? Barzinho Amigos? Que às vezes o amigo Apresenta, né Ah, tá Você tá solteira? Você que é entrevistada hoje Camila Poxa vida Sabe uma coisa A Mari tem que ir Pro forró lá em Recife, gente Ah, não Eu não sei dançar Ah, você vai aprender Eu tenho uma prima forrozeira Ela tá tentando me levar A um tempão Vai, vai, vai Vai sim No forró aqui de São Paulo Mas de Recife Deve ser Vamos resolver isso Você já foi no forró de São Paulo aqui? Não Mas é falar mansa, né Coisa de negócio E Recife é o que? Recife é Luz Gonzaga É Aviões do forró Entendeu? Do que você mais sente falta? Família Mas você consegue Mas você consegue, obviamente Ir bastante Consigo Ele vem muito pra cá Porque meus irmãos Estão todos aqui Mas em, sei lá Comida, essas coisas Sim, tu falta Mas aqui tem tudo São Paulo tem tudo, né Tipo assim Se você quiser comida nordestina Tem Se você quiser Ir no show no CTN Você vai Tá vendo? São Paulo é maravilhoso, gente Não, São Paulo é top Eu sou nascida e criada Então assim É bom demais É bom demais A cidade te abriu o olho Em relação a negócios Quando você chegou em São Paulo? 100% Não tem como não ser É um imã essa cidade Atrai tudo Mas tem Tudo tem o ônus e o bônus, né Então eu também entendi Eu demorei a amar São Paulo Hoje eu amo Mas eu demorei Tem um ano e meio Que eu amo E eu moro aqui há oito anos, tá Caramba É Porque Você tem que se encontrar Dentro da cidade Eu sempre me encontrei Mas você se encaixa E você doma Porque a cidade tem muita coisa Pra fazer Muita opção Muito estímulo Então você precisa Dizer Agora não Agora eu não vou A gente tava falando Antes Eu e a Rafa Sobre um lugar que abriu E super legal E tudo Mas tem muita gente De trabalho E aí você fica Não quero ser estimulada Nesse sentido No meu tempo livre, né E como que é o seu tempo hoje? Você trabalha muito? Você é orcaólic? Eu trabalho muito Mas eu não faço nada Que tira a minha Que me deixou infeliz Então Se chega num momento Que eu estiver trabalhando muito E eu ficar infeliz Aí eu regulo de novo Sabe? Mas Eu amo meu trabalho Então assim Minhas férias são um reveillon Eu tiro dez dias ali E pronto Mas tipo Ah, vou tirar férias Não é um pensamento que eu tenho Mas Eu adoro minha vida Assim Faço meu exercício Faço meu trabalho Trabalho com o que eu amo Então acho que Tá tudo certo Eu já ouvi você falar várias vezes Que você ama o que você faz Sim E é muito legal isso Eu compartilho dessa opinião também Porque eu também amo o que eu faço Mas é uma cilada isso, né É, porque tem que domar É, pode ser muito bom Mas se você Ama demais Você pode trabalhar tanto A ponto de não amar mais É Tem que domar Então como que você encontrou o limite? Você já chegou a ter um excesso? Assim, tipo Não aguento mais Já Assim É que claro Burnout tem O burnout que é o PJ E o PJ não O empreendedor E o CLT O burnout do CLT Você tem menos controle Você tem chefe Mas o Dá pra ficar atento Às vezes você consegue Regular mais ou menos Mas O burnout do empreendedor É você que é seu chefe Então você tem que administrar Você com você mesmo Tipo assim Todo mundo se compara Essa cidade Esse é ônus também O entorno te estimula muito Nesse sentido Então Todo mundo tá vencendo Todo mundo tá ali E você acha que sempre o outro É mais que você Então é meio clichê Mas Tem que administrar isso É só você saber Qual é a sua fonte de alegria Qual é a sua fonte de felicidade Tipo assim E aí se você estiver triste Você vai beber da fonte Entendeu Então assim O trabalho Você não pode beber Só da fonte do trabalho Na sua vida pessoal O que que te deixa feliz Suas amigas Seu namorado Marido Sei lá Ou fazer uma coisa sozinha Isso é muito Pra mim É muito fonte De felicidade Eu fiz uma viagem agora Pra Cannes Lions E aí eu tava Tava com o time e tal Aí depois eu estiquei No final de semana Em Saint-Tropez Que minhas amigas iam E já tava lá do lado Né E aí elas desistiram Eu fui sozinha E foi muito legal Foi ótimo Você gosta de conhecer pessoas novas Imagina que você saiu conversando Ah eu fico de pago É Só que assim Me alimenta Sabe Porque eu falei Nossa ó Me sinto bem só Aí eu fico me sentindo melhor ainda Você Não contente em falar Sobre maquiagem Sobre cabelo Sobre beleza Sobre bem estar Ela foi lá E ela também Fala hoje sobre empreendedorismo Sim Que é também Pode ser também Uma cilada na internet Porque eu não aguento Ver gente falando de empreendedorismo Mas totalmente desligada E alienada da sociedade Isso Esse tipo de empreendedorismo Me Também Não aguento mais Eu não gosto de gente oportunista É Aquela coisa do Quem quer consegue Parece que a internet está cheia de oportunista Até cheguei perto do microfone Pra falar É por favor Porque aquela coisa do Quem quer consegue Sei lá Aquilo me dá Uma angústia As pessoas têm que ter responsabilidade Exatamente É tão irresponsável Falar isso Pra quem está do outro lado Numa realidade completamente diferente Consumindo aquele conteúdo E falando Tá Talvez eu consiga Mas a gente não sabe Tem coisas que a gente não controla Então Como você criou Essa sua linha De falar sobre empreendedorismo De conteúdo Mas com responsabilidade É que eu acho que Eu sou assim Então tipo assim Não consigo Não consigo mentir Tem uma amiga minha Dona de marca Ela me perguntou essa semana Ah porque eu queria fazer um evento diferente Fico pensando assim O que que faz as blogueiras irem num evento Falei amiga Tem evento que a gente vai pelo Pix Mesmo Porque não tem muito ali É trabalho Entendeu Mas vamos pensar aqui numa coisa que Qual é a moda de troca Que pode existir Pra outras influenciadoras Ah é Tá com outras meninas Que sei lá Pode fazer uma collab E aí sair com um conteúdo Que vai dar mais exposição pra elas Uma pessoa que ela não teria acesso No dia a dia dela Tem outras maneiras de pensar Mas às vezes é só o Pix Então tipo assim Essa história do Photoshop Que a gente falou agora Eu acho que falar a verdade Te deixa muito forte Entendeu Porque é a verdade Se a verdade já está na mesa A pessoa não tem o que contestar Você não está vulnerável ali Então eu acho que Eu não conseguiria falar De outra maneira assim Eu acho que empreendedorismo é incrível O brasileiro ele é empreendedor Por motivos além da vontade Às vezes é o único caminho É empreender Mas eu sou contra A fórmula mágica pra tudo Ah eu sou contra o charlatão Gente No geral E olha que tem bastante Tem muito Tem muito A internet permitiu Porque Imagina Hoje você consegue chegar Em muitos nichos né E os nichos incluem pessoas Que sabem menos Do que você Em determinado assunto Então se você lê Cinco livros de um assunto Você sabe mais Do que uma pessoa Que não leu nenhum Então o papel do coach É se informar É uma pessoa muito boa De oratória E quebrar em pedacinhos Pra que outra pessoa Que entenda menos Consiga entender Como se parecesse a salvação Entendeu? Se for útil Pra quem está consumindo Eu acho até válido Mas eu acho que tem que Tomar cuidado Porque na internet Tem muito Muito mentira E você tem um público Feminino muito grande Masculino também É? Tem 35% de homem Nossa que legal Mas você fala Sobre empreendedorismo Feminino também Sim super E isso é muito importante Mas ao mesmo tempo A gente sabe que tem Muitas dificuldades No mercado de trabalho Pra mulheres Você se sentiu De certa maneira Limitada ou diminuída Ao longo da sua trajetória Por ser mulher Em algumas situações? Não tanto Quanto as minhas amigas Que são engenheiras Médicas Porque advogadas Porque o meu ambiente Sim Sempre foi dado preferência Acho que é a única profissão Modelo Se bem que não Que modelo sofre pra caramba Mas blogueira É uma profissão Que valoriza muito a mulher Então eu não tive Tanto contato assim Diretamente Mas Depois que eu virei Eu sempre fui empreendedora Mesmo sendo blogueira Mas com a marca Eu comecei a ter mais Outras dinâmicas No meu dia a dia E eu já percebi Olhares assim Em reunião com advogados Sabe? Porque se uma coisa Está errada Eu me coloco Eu falo braba Tipo assim Eu digo Não está bom E aí às vezes Eu sinto que tem um incômodo Assim Mas não é uma coisa Que eu Dei muita importância Sabe? É porque É o seu nome No fim do dia Ah sim Claro Tem que entregar Porque O Garotas Estúpidas Já é built Tudo Não tem o seu nome Mas tem Mas tem Porque as pessoas Associam a você Você começou como Garotas Estúpidas Eu vi uma entrevista Que você disse Que foi uma inspiração Numa música da Pink E isso é muito Legal Porque a Pink Era Nossa Uma sensação E ela era super irônica E você manteve o nome Mas teve um momento Que você sentiu Que o seu nome Estava ali Batendo na porta Tipo Eu preciso ser a Camila agora Sim Aí foi uma época Assim Eu era Só tinha um Instagram Era arroba Garotas Estúpidas E eu ia pros eventos E tal E eu sentia assim Que transbordava Coisa que eu queria falar Que não cabia Só no meu Instagram Não tinha stories na época Imagina E aí eu falei Vou criar o Instagram do blog Porque aí eu Boto as coisas lá Só que Eu criei o meu nome E uma menina homônima Camila Coutinho Tinha o Arroba Camila Coutinho Aí lá vou eu negociar Com a menina Pra ela me vender o meu nome Aí foi a melhor compra da minha vida O meu arroba E Quanto foi? Tenho uma curiosidade Foi 20 mil reais Barato? Barato? Eu não sei quanto que custa Comprar um arroba Não, eu não sei também Mas tipo A menina me cobrou Sim E eu negociei É Jesus, você negociou muito Negociei Porque eu fui tipo No sapatinho Achando que ela ia Tipo Ah, beleza Porque era uma menina Que não usava muito Ela não trabalhava com isso Mas era o nome dela Quem sou eu Pra eu chegar lá e exigir Mas aí ela Eu ofereci algumas coisas pra ela Tipo Presentes e tal E ela não foi besta Né? Ela disse Ah, beleza Segue o boleto E E ela me cobrou 100 E aí eu fiquei negociando E ela Irredutível Aí eu falei Peguei e registrei Tipo 10 opções 10 variações Coutinho, Camila Sei lá Tudo que eu tinha Que eu achei disponível Eu registrei Aí eu mandei um e-mail assim Fulano, é o seguinte Aqui é minha proposta final Amanhã Eu vou fazer a mudança E segue aqui Os outros As opções que você vai poder usar Eu te passo a senha de todas Mas assim Amanhã eu vou fazer essa mudança É pegar ou largar Aí ela fez uma promoção Tirou o arroba do Twitter E aí eu comprei só o Instagram Cara, negociar com você Deve ser difícil Às vezes eu sou boa Às vezes eu sou péssima Eu não sei se eu sou 100% boa de negociar Eu tô lendo um livro sobre isso Aí quando eu terminar Ninguém vai me segurar E em relação à sua vida financeira Você tem a Camila Pessoa física e jurídica Sim Como que é a pessoa física e jurídica Nesse sentido É muito louca a minha relação com o dinheiro Por quê? Claro que eu venho de uma situação Muito privilegiada E confortável É... Da minha família e tal Sempre tive acesso à educação A tudo que eu precisei Só que o meu trabalho A minha satisfação Eu digo que eu adoro o dinheiro Mas Ele nunca vem primeiro Do que eu estar fazendo uma coisa Que eu gosto Então assim Um exemplo agora atual Por exemplo É o negócio de aposta Todo dia eu recebo Um monte de proposta Gente, os contratos Você sabe quanto é um contrato De alguém que faz aposta Você tem ideia? É Eu tenho uma ideia Mas eu acho que é muito mais Do que a ideia que eu tenho É tipo assim 20 milhões por ano Nossa, eu tava super humilde Aqui na minha ideia Não, tem assim Tipo Tem claro Tem de todos os tamanhos Mas eu conheço gente Que tem contrato de 20, 30 milhões Por ano E assim É uma coisa que eu nunca faria Pode botar o cheque aqui Não faria Então assim Eu fazer uma coisa Que eu amo Que eu sou orgulhosa Vem primeiro E óbvio que se eu ganhar Um bom dinheiro com isso Eu vou amar Só que assim Nunca isso passa na frente Sabe? E aí A minha relação com o meu dinheiro Eu fui aprendendo A gostar de administrar E a me interessar Tem que se interessar, né? Tem que ter responsabilidade ali E a entender Que eu tenho que Ver isso Porque Eu não sei se vocês são assim Mulheres que estão assistindo Mas eu sinto que a gente tem Uma tendência A querer delegar isso Para as figuras masculinas Da nossa vida Por a gente achar Que a gente não entende Eu tinha isso um pouco Mas também um desinteresse Então assim Eu sempre chamava meu pai Pedia opinião E agora eu tô tentando Desmamar disso Para que eu Entenda o que tá acontecendo ali Julgue Enfim Mas eu sou super segura O meu risco O meu único risco É a minha marca Que eu financei sozinha Eu fui o meu vice Só que O resto Eu sou super tradicional Super Qual que é o seu Guilty pleasure Assim com dinheiro? Hotel bom Ah Eu falo Que depois dos 30 Pessoal Eu tenho pavor De quem chega pra mim E falar assim Vamos acampar Não Ninguém nem chama Ninguém nem me chama pra isso Porque Eu já acampei algumas vezes Trilha Fazer trilha Não amiga Não Não vai lá Vai lá que eu faço stories Você subir na montanha Olha eu fui Recentemente eu tava na Croácia Eu fui fazer uma trilha Eu e meu amigo na trilha Só que a gente cometeu um grande erro De não Você tem cara que gosta de trilha Eu tenho cara de Tem cara de aventura Eu gosto assim Um quilômetro É Baby trilha A gente viu ali Tá ótimo Aí a gente foi fazer a trilha Só que a gente cometeu o erro De não ver Quantos quilômetros Tinha a trilha Chegou um dado momento Eu olhei pra ele e falei assim Cara eu não sei se a gente tá perto Se a gente tá longe Isso começou a me gerar ansiedade E a gente assim Cara eu vou fazer Dormir aqui Me resgata Sabe aquela coisa assim Salva a mar Embaixada do Brasil Pra mim era tipo assim E aí a gente achou um meme depois Que era uma trilha Com escada rolante E eu falei É sobre isso Essa é maravilhosa Isso que você descreveu agora Essa encaixa Na minha gaveta De piores pesadelos Ah é? Assim tipo Mas você já teve alguma experiência Que te deixou Não não É questão assim Tipo É uma coisa que eu não gosto E assim Só de imaginar Me imaginar numa situação De eu não sei o quanto tem pra frente E agora se eu voltar Eu também tô morta De cansada Eu não sei o que eu faria assim Eu ia ficar muito mal morada E muito Ou seja Se o boy chegar falando Vamos fazer uma trilha Não Não vou Nem vai nem me chamar Eu já vou dizer que não vou Entendeu? Você falou sobre as pessoas Que fazem Essas campanhas De aposta E tudo mais Quando você começou na internet Era você Sim E um número de pessoas Hoje é você E um número Vezes um milhão de pessoas Óbvio que existe uma concorrência Muito maior Como que você vê o mercado Na internet hoje Ele tá saturado Ou você acha que ainda existem Muitas possibilidades Pra quem começa agora Ainda existem muitas possibilidades E vai existir Assim Eu não consigo ver Um retardo De onde a gente chegou Entendeu? Eu acho que vai só pra frente De maneiras Talvez Não tão bonitas Eu nunca me coloco No lugar de julgar O que é bom ou ruim Porque eu acho que tem público Pra tudo Principalmente num país Como o Brasil Não tô nesse lugar Mas eu sinto Às vezes Que é uma pena Que a gente Esteja tendo acesso A esse nível De interação E de ferramenta Tão poderosa Sem tantas coisas Que a gente já deveria Estar fazendo No nível de educação E de ensino Entendeu? Então assim Eu tenho medo Dessas ferramentas Sem a gente ter feito Antes A educação Que os jovens daqui Merecem Então Eu acho que isso Desdobra em muitas coisas E a gente vê Isso acontecendo O Brasil É um coquetel perfeito Pra rede social E o que tem aqui Só tem aqui Em termos de volume De gente De como as pessoas Lidam com isso Então Eu acho que hoje em dia O Brasil É um exemplo disso Pra ser famoso Basta querer muito Se você acordar amanhã Eu vou ser famosa Você sabe o que fazer Mas não se mantém Se não souber Às vezes se mantém Mas depois se não souber O que fazer Aí Mas eu acho que Se mantém Você acha? Tem muita gente aí Que se mantém fazendo Sei lá Qual é o seu Você sempre fala Sobre a estratégia Que você teve Você foi lá E furou a bolha Da influência Você criou uma marca Você tinha um blog Então você Atacou em várias frentes E isso é muito inteligente Porque a gente não sabe O que vai acontecer Com a internet A gente não sabe O que vai acontecer Com o blog E você tem aqui Pra onde correr Caso alguma coisa Dê errado É uma tendência Que a gente vê Cada vez maior Que é a Creator Economy Que é importantíssima Agora nesse momento Pra quem tá querendo Entrar na internet agora E acha que é só Gravar vídeo Qual a dica Que você daria? Eu acho que pode ser Só gravar vídeo Essa é a beleza Da Creator Economy E assim Eu falei de coisas ruins agora Coisas boas Antes você assistia televisão Só tinha um sotaque Agora a gente é Impactada na internet Por uma diversidade Maravilhosa Não só sotaques Porque o nosso país É muito grande São pontos de vista Que hoje em dia Podem ser compartilhados E isso é mágico E eu acho que também Tem a coisa Até os próprios padrões De beleza Antes Não tinha produto Pra cabelo crespo No Brasil Que é o país Que tem a maior Diversidade capilar Do mundo A gente tem Nossa De todos os tipos aqui Isso é maravilhoso Só que não tinha produto Mesmo não tem no mercado Já imagino Tipo Isso pra mim Não cabe na cabeça Em um mundo capitalista Que as pessoas Querem dinheiro Existia um mercado E ninguém parava Pra fazer o produto Isso pra mim Eu não consigo entender E a internet Obrigou as marcas A criarem Os produtos Que as pessoas queriam E a ter estéticas Diferentes Etc Então eu acho Que essa é a beleza Então eu acho Que tem vários Tamanhos e formatos De você ser creator Sabe E as vezes Você pode ser um creator Assim Estando em casa Só com seu celular E com sua internet Gravando e subindo vídeo Mas É isso Você pode complexar O negócio E criar outras frentes Como eu fiz Mas eu acho Que é uma escolha pessoal Assim Eu não acho Que é pra todo mundo Sabe Porque as vezes Eu tô lá No meu dia a dia Do escritório E tem cada bucha Pra resolver Que eu penso assim As vezes eu queria ser Só blogueira Serial Só uma parte Porque é mais fácil A gente tava hoje Tendo reunião E assim São negócios Completamente diferentes Sabe Com riscos diferentes E enfim Acho que é super legítimo Também a pessoa Querer fazer uma coisa Mais simples Eu acho que ninguém Tem a obrigação De Não é que ninguém tem Eu acho que a gente Não deveria se sentir Na obrigação De ah Preciso chegar aqui Porque sempre vai ter Uma maior Entendeu Então assim Ninguém tem a obrigação De querer ser bilionário Ninguém tem a obrigação Você tem que viver bem Dentro do que significa Viver bem pra você Existe um Uma ansiedade Em relação a número Hoje né Tem Muito grande Sim Você tem um pouco disso Ou já teve Não Eu não gosto Se você olha lá Número cair É ruim né Qualquer tipo Número Não é legal cair Mas ao mesmo tempo Eu Eu adoro a comunidade Que eu tenho Então assim As vezes eu fico assim Deixa a gente aqui De boa Sabe Porque a gente tem Uma relação tão chique Que Eu acho precioso Assim Eu falei isso Eu tenho um grupinho Aquela listinha lá Do Instagram De grupinho Tem 18 mil pessoas No meu grupo quase E aí a gente conversa Lá de vez em quando Às vezes eu sumo Às vezes eu volto E eu tava comentando Esse dia Tipo Gente É tão maravilhosa A nossa relação Porque eu tenho Muito o que aprender Com as pessoas Que me seguem também A gente troca muita coisa Tem meninas Que tem carreiras incríveis E aí elas me dão dicas Dica de livro Eu dou pra elas Enfim A gente tem um respeito Muito grande Então eu adoro A minha turminha Eu acho que É melhor cuidar bem ali Do que você tem Do que Tipo só pensar Em trazer mais gente E você já trabalhou em TV Você trabalha em TV aberta Então você sabe Que é um outro canhão É diferente Então às vezes Eu fico vendo reality show E uma das coisas Que eu também nunca entraria Só se fosse um reality show De business Aí eu entraria Mas um de Essas outras coisas Porque vem tanta gente Que você não sabe O que é Qual a intenção O que elas querem A Juliette me falou isso Uma vez Porque o caso dela Eu digo pra ela Amiga foi único E eu acho que nunca vai acontecer Mas imagina você entrar Com 3 mil E você sair com os milhões Lá que ela saiu O que essas pessoas querem O que eu tenho que dar Pra elas O que é Que tipo de conteúdo Elas gostam Qual é o gosto delas Ela não sabia Então assim É difícil O volume é difícil também Ao mesmo tempo Que você É pioneira na internet Pode existir um medo Muito grande E não só Na internet Como mercado Mas em qualquer mercado De perder relevância Principalmente como mulher As pessoas estão chegando As mais novas Estão chegando Você sente esse medo? Ou já parou Pra pensar nisso? Já Tipo assim Claro que Eu acho que é super saudável Tudo tem os limites As doses Do veneno Eu acho que uma dose Baixa disso É muito legal Porque você fica Permite que um incômodo Chegue Pra você se reinventar Ou você ficar curioso Porque ser curioso É a melhor coisa da vida Porque aí você vai Querer saber O que essas meninas Estão fazendo O que elas estão pensando Então Sei lá Tem uma nova geração Hoje Que é A Malu Borges A Lívia Tá falando delas hoje Eu sou fã Delas Eu acho elas Demais assim Admiro muito É outro rolê Do que eu faço Mas eu adoro Então eu acho Que essa curiosidade Esse Não é um incômodo Mas essa coisa Do se atualizar Ela tem que Te servir E virar curiosidade Então Eu sempre falo Eu sou fã Da Costanza Pascolato Porque ela é Uma eterna curiosa Então Tipo Quando lançou O chat Ela me mandou Uma mensagem Tipo Como é que usa isso Porque eu acho Que vai ser bom Pra eu fazer As minhas legendas Dos meus posts Maravilhosa Entendeu É sobre isso Sabe E ela é apaixonada Pelo que ela faz Então Eu acho que Esse é o espírito Olhar pro lado Falar Opa Tem uma coisa boa ali Mas Eu também tenho O meu valor Mas como é que Eu posso aprender Aqui E agregar No que eu já tô fazendo Eu acho que é por aí Que é um tipo Saudável De competição Sei que a gente pode dizer isso Mas essa competição Ou rivalidade feminina Por um tempo Lá atrás Era de fato Uma rivalidade Ah, mas é Ainda hoje Ainda hoje Você acha que tem No mercado de beleza Na internet Existe rivalidade feminina Ou existiu muito lá atrás Como que você vê A evolução dessa questão Eu acho que o mercado Da moda e da beleza Num geral Melhorou muito Legos Eu acho que A rivalidade feminina Existe no mundo Em doses um pouco menores Porque a amizade feminina Também cresceu muito Inclusive às vezes Eu acho que A amizade é o novo amor romântico Porque ela Quando ela é verdadeira Ela realmente não acaba E acho que se aproxima mais Do amor romântico Mas engraçado No meu No meu dia a dia É o contrário A gente é muito parceira Eu e as meninas Eu criei um grupo Das empreendedoras E algumas Porque tem muitas Então a gente Ficou muito amiga E a gente ajuda muito Uma pra outra Então eu A Fiorella A Francesca A Mari Saad A Bruna Tavares A Bruna Tavares é assim Mil por Todas são mil por cento Mas a Bruna Se você ligar Agora E perguntar pra ela Qual é a fábrica Que você faz Embalagem do seu batom Ela te conta Entendeu? Ela é assim Generosíssima Então essa troca É essencial Assim A gente às vezes Marca de jantar Aí uma conta um problema Que a outra também Tá passando Aí já dá uma aliviada Eu acho que é sobre isso Você Chegou Nesse mercado De produto É o mais recente Que você tem Entre todos Que você tem E a internet Agora também É um ambiente Em que as pessoas Podem fazer ali O review do seu produto A qualquer momento A gente vê Um movimento agora De várias pessoas Fazendo review E guerra De guerra Entre muitas aspas De blogueiras De maquiagem E tudo mais Como é que você vê Esse movimento E já aconteceu com você Com algum produto seu? Nunca Ai gente O ser humano A gente é assim Gente Não vamos mudar Eu acho que Nem tão cedo Tem certas Profundezas Do ser humano Que tá muito enraizado Então assim Todo mundo quer ser ouvido Todo mundo quer ser valorizado E ainda mais Com essa ferramenta Tão potente Que é a internet O tiktok Que tem um algoritmo Que prioriza muito mais As pessoas desconhecidas E eu vou botar Entre mil aspas Não é absurdo Mas os gritos As coisas extremas O tiktok O algoritmo Ele é pra extremidade Então quanto mais Você causa ali Na sua chamada Mais atenção Você tem E as pessoas Se apoiam nisso Bastante Então eu acho Uma pena Assistir certas coisas Assim sabe Quando você vê Que a pessoa Tá forçando Uma barra Pra surfar Numa onda Mais fácil Que a onda negativa Eu acho uma pena Só tenho isso a dizer Mas no meu caso Eu passei Por vários Esses problemas Falando do caso Da Boca Rosa Que ela passou Até fiz um vídeo Sobre isso É super normal E acontece com indústria Não vai acontecer Com uma marca independente Normal Tem recall de carro Não vai ter recall De produto de beleza Tá tudo certo E eu passei Inclusive por um problema Com a embalagem Do shampoo Assim que eu lancei Que teve um lote Que abriu E aí a gente Consertou Etc Eu entrei em pânico Que eu tinha acabado De abrir a marca Mas a minha comunidade É muito chique E fofa Era tipo assim Come Ó Tá acontecendo isso Até pra reclamar Elas são Parece que é a minha amiga Que tá falando Amiga conserta Sabe Mas eu acho Que é uma coisa Muito do tom Que você dá Pra sua comunidade Então Talvez Essa seja A única lição Que fique Porque eu acho Que a Boca Rosa Fez tudo perfeito Mas talvez Ela Aproximar um pouco Mais da comunidade Dela Com um tom Um pouco menos Boss E mais Gente Olha o que eu tô Fazendo aqui Sabe Dividindo Trazendo um pouco Mais pra perto Porque eu acho Que a narrativa Hoje em dia Ela dá o tom De tudo Sabe Como você se coloca Mas eu acho Ela incrível Acho que ela arrasou E a internet Não perdoa o erro Mas também Quem não erra Exatamente Ah eu não tenho paciência Não Pra isso Não tenho paciência É aquela coisa Quando erra Todo mundo aponta Ah não Eu vou apontar Se você aponta É brincadeira Mas eu erro muito Exatamente Vem ficar querendo Ser a santa Não Que Ninguém é santo A gente é o melhor Que a gente pode Tipo a Debra Seco Aquele meme Eu sou o melhor Que eu posso ser Como é que ela fala É gente Ninguém é dono da razão Ai gente chata Não consigo também Ai gente não É muito legal Ouvir você falar Sobre a sua vida profissional Você falou um pouco Que você também tem ali O seu dia a dia Pra fazer exercício Pra ver suas amigas Pra visitar sua família E tudo mais A vida fitness Te trouxe Quais benefícios Além dos óbvios A gente fala Ah claro A gente começa a fazer exercício Porque quer obviamente Perder ali Uma coisinha ou outra É óbvio Claro Mas Existe uma mudança Muito grande Além disso Então Como é que você Viu uma mudança em você Eu fui enxergar isso depois Porque A minha virada fitness Era numa época Que eu tava viajando muito Que pronto Você perguntou de burnout Eu esqueci de falar disso Foi uma época da minha vida Que eu tava um pouquinho Infelizinha Tipo Não tô gostando disso Mas eu não sei o que é Depois eu fui entender Que eu Valorizava muito raiz Valorizava muito laços Então eu tava sem laços Com minha família Com meus amigos É E eu sou uma pessoa Que precisa de laços Acho que todo mundo precisa Inclusive Claro que eu não sou Nessa proporção Mas se você ver documentário De qualquer famosa Tipo Selena Gomez Lady Gaga Qualquer um Onde o bicho pega É que ela não tem laços Porque começa a viajar muito Viver uma vida muito descolada E aí você fica sem ref Então assim Eu me reorganizei E a GE Beauty Veio muito nesse momento De eu quero ter um dia a dia Que eu vou pro escritório Ter uma rotina Eu tava com a vida sem rotina Só que aí Não é uma chave que você vira Você tem que ir Construindo a sua nova realidade E o exercício físico Foi uma coisa Que eu inseri no meu dia a dia De viagem Na época Que me ancorava Porque Eu podia estar no lugar que fosse No país que fosse Eu estava com minha roupinha de ginástica Pra fazer o meu treino Seja No interior De alguma cidade aqui Ou seja em Sei lá Outro lugar Los Angeles Então assim Eu tinha aquele meu momento E aí depois Que você pega o hábito É muito difícil Você Perder né Então assim Eu gosto de começar O meu dia Com uma decisão Que Faça chuva Faça sol Ela vai acontecer Eu acho que Além da endorfina Dos benefícios Ter essa Essa âncora Que eu acho que Talvez a mesma coisa De arrumar a cama né Eu sei que isso vai acontecer É uma certeza Então Você começa o dia melhor Você arruma a cama todo dia? Não, não Eu não arrumo Mas o academia Eu faço Então assim Essa é uma certeza Só se acontecer alguma coisa Vê uma reunião O que eu não puder adiar Etc Mas é uma coisa No meu dia que É uma segurança Exercício a gente faz Arrumar a cama Mas você já tá pedindo demais Aí Aí é muito difícil Eu admiro aquela pessoa Que seis e meia da manhã Eu posto um story Com a cama arrumada Com cheirinho É mentira Brincadeira Tem gente que faz Tem gente que faz Tem gente que faz Tem gente que faz É E você agora Tá nesse momento Super importante Da sua carreira Mas o que vem pela frente? Ai Assim Não é que eu não sei Sei Mas não é nada Que eu posso dizer Assim É que eu acho Que os meus Eu já vivo Eu já respondi isso Também em algum canto Que eu A vida que eu vivo hoje Eu amo a minha vida Então assim Eu acho que os meus Planos de futuro São placas tectônicas Assim São mudanças assim Que São variações Do que já tá acontecendo Então Os meus sonhos futuros Não são tipo Mirabolantes De diferentes Assim Eu quero continuar Fazendo o que eu tô fazendo O meu trabalho Que eu adoro Evoluir Trazer novidades Dentro do meu trabalho Então uma coisa Que a gente tá olhando Muito agora É como O GE Como o grupo Funciona Como o ecossistema E se interliga Então o GE Muito provavelmente Vai evoluir Pra um outro produto Uma coisa mais Complexa Que é a longo prazo Não tem como Falar agora Mas eu acho que é isso É Continuar Seguindo com as escolhas Que eu já fiz A GE Build A gente vai abrir Bastante loja Esse ano ainda É tudo certo Lançar produto Seguir o plano Assim Acho que E na vida pessoal A gente viu a Gal Recentemente Ai gente Maravilhosa Muda a vida Muda a vida Eu nunca tinha tido Cachorro meu Eu já tinha tido Cachorro da família E é maravilhoso Eu acho que também De novo Eu sou super feliz Com as relações Que eu tenho Meus amigos Minha família Tudo na minha vida É muito natural Então assim As pessoas que eu vou Conhecendo Vão entrando na minha vida E no tempo que for Do jeito melhor Assim Tenho ansiedade E como você incluiu Ela na sua rotina A Gaú É Ah filha Ela é super independente Ela fica lá Tá lá deitada Entendeu Ontem ela jantou Quatro vezes Enganou Comeu quatro vezes No dia Enganou as pessoas E aí Tá assim já Mas Ela é super quietinha Porque eu adotei Ela adulta Então Ela já tá Meio treinada Assim Não mudou nada A cachorro não late Tipo Não faz nada Você já tá naquele momento Que você pensa em um segundo Não Não Vai chegar Gente as pessoas Sempre cobram a gente Vai chegar Vai chegar Eu também Não sei se vai chegar Porque todo mundo Falou que ela ia dormir Na minha cama E ela não dorme Ah é? Não dorme Dorme na cama dela É aquela coisa Na individualidade Individualidade É isso aí É isso Vamos pro nosso pingue-pongue Aqui Você fala a primeira coisa Que vier na sua cabeça Tá Deixa eu beber água então Só dizer aqui Sem pensar Mas a Camila Ela vai pensar Eu sei que tem um lado Você é muito boa de pergunta Então não sei O lado estratégico Dentro de você Que vai pensar Vai Maior arrependimento Não tenho Não tenho Tudo acho Estou parecendo mentirosa Mas não tenho não Você vai e faz E Ah acho que tudo compõe Não tem De novo Debra seco Fazemos o que podemos Com o que temos Você lida bem com o seu erro? Lido Porque o erro é tudo gente Não dá Tipo assim Você já passou pela merda Você pelo menos Aprende com a merda Porque senão Não vai ter valido a pena Entendeu Aquele incômodo Tem que pegar A ferramenta Pessoa mais famosa Com quem conversou Ivete, Anitta Gisele Bündchen Acho que Gisele Teve uma pessoa famosa Que já deu em cima de você? Já? Claro Dá uma dica vai Não Jamais Se até hoje eu guardei Esse segredo Eu não vou saltar agora Eu tentei Você viu Sim Comida que não come De jeito nenhum Ah eu não gosto De coisa muito Gordura Sabe aquelas carnes Com gordura? Isso Tipo É Não mas acho que tem pior De jeito nenhum não Eu acho que eu como a gordura Se só tiver a gordura Mas Eu não gosto muito Daquelas coisas Da minha terra Buchada Essas coisas assim Conselho mais valioso Que já recebeu? Muitos Sempre que pergunto Ah já sei Meu pai sempre né Ele fala assim Filha As coisas Não mudam O tempo que você quer Tipo A sociedade é muito grande Pra evoluir toda De acordo com O que a gente pensa Sabe? Então tudo tem um tempo Não dá pra você querer Você tem que navegar O mundo como ele é Você tem o que você acredita Seus valores Sua cabeça Mas o mundo Ele é o que ele é Então você Tem que navegar Senão você não vai sair do lugar E hoje a internet Ela é tudo tão rápido né Tudo tão imediato Sim Gera uma ansiedade Muito grande Você aprendeu a administrar isso? Ah eu Eu não sou uma pessoa ansiosa Só que tipo Tem uma coisa de você Ver muito ref Muito conteúdo E as vezes Ai deveria fazer isso Gente eu sou a mulher das pastas Eu tenho pasta de tudo Eu faço as referências Que eu salvo? Não Quase nunca Nunca mais ver né Aquela pasta tá lá Desde 2007 Porque amanhã já ficou velha Então assim Isso é um pouco assim né Uma ansiedadezinha Mas no geral Eu não sou não Não sou não Conselho mais valioso Que pode dar pra alguém Eu acho que esse De deixar ir Que eu falei também É bom Não querer ficar Forçando Nada assim Você ficar É muito sofrimento Você ficar apegada A alguma coisa Que quer ir Você Não deixando a natureza Acontecer Sabe Eu acho que A vida flui melhor Vai lida Às vezes se lida Com a falta Lida a falta De um amigo De um amor De alguém Enfim De alguma situação Do seu trabalho Ou alguma coisa Que teve que ir Mas O que que você pode fazer? Qual você acha Que é a medida Entre Eu preciso ir atrás Do que eu quero Mas eu também preciso Deixar a vida Me surpreender Ah você tem que ir atrás Do que você quer né Aí no processo Não vai ser tipo Linear Né Vai dar uma merdinha aqui Outra aqui Aí você tipo Beleza Vai achando Vai sendo água Vai achando Outras soluções Assim Mas eu acho que O ideal é que você Saiba o que você quer E você vai buscando E aí as surpresas Vão acontecendo né O que você busca Na geladeira Quando quer alguma coisa Naquele momento Barrinha Ah não Não Eu vou te dar Outra chance Pra responder Não É que Olha Minha geladeira é assim Ovo Amo ovo Crepioca Todo dia eu junto Crepioca Eu tenho essa grande vantagem Que eu não Enjoo da comida Então assim Minha casa Ela tem que ter Ovo e banana Aí eu sobrevivo O que for Banana prata Banana É Banana prata E E adoro essas barrinhas Mas aquelas barrinhas Que parecem chocolate Que eu nem sei ser saudável Não Eu vou te dar Outra chance Porque eu li Eu voltar aqui no envelope Que você Que nem eu Amo um cheeseburger E uma massa Então não me diga Camila Não tem na minha casa Não tem Mas é só pegar o celular Chega em 20 minutos Ah não Aí eu peço Mas não tá na minha geladeira Entendeu? Porque Olha ela saiu bem nessa Então tá bom Esquece a geladeira Tá O que você busca ali Que pode chegar na sua casa Em 20 minutos Ai um hambúrguer bom Batata frita eu gosto mais Do que hambúrguer Sério? Pra ser sincera Com aquela maionese Verde Sabe? Amo Top Nossa De barzinho Assim é uma delícia Amo Pior que tem É uma delícia Tipo mais tosca Melhor Nossa maravilhoso E sushi também Qual foi o momento na vida Que você mais se sentiu aquada E quando se achou mais corajosa? Aquada Ah engraçado Acho que por uma Por uma Conjuntura Acho que é conjuntura a palavra De quando eu me mudei pra São Paulo Olha que loucura gente Eu Já vinha muito pra São Paulo Porque quando eu fui casada Eu Já era blogueira E eu vinha muito pra São Paulo Pra Fazer as coisas né E É Eu construí minha carreira nessa época A base da minha carreira E Tudo certo Quando eu separei Que eu fui vir morar aqui De fato Vou me mudar Vou transferir Meus boletos vão chegar aqui Etc Eu Fiquei com muito medo Muito medo Mas eu acho que era o fato De eu ter perdido Uma base Porque foi um relacionamento Muito importante na minha vida E eu perdi Esse histórico E aí era um mundo novo Aí de novo O conselho que eu dei pra minha amiga Tipo assim Não dá pra passar isso sozinha Então tem que fazer terapia Mais procurar seus amigos E tal Mas eu fiquei muito insegura Não era racional Isso Porque Já fazia parte da minha vida Mas aí depois tudo certo E E acho que corajosa Mais ou menos A mesma época Porque tomei uma decisão Muito forte Que era uma decisão só Tipo minha E que eu banquei Sabe Então eu acho que Anda junto Um conselho de beleza Pra vida Terapia e leitura E de skincare Porque eu comecei nessa vida Vou dizer pra vocês Que chega uma hora Que a vida cobra E eu comecei Você já tá indo na dermato Eu fui na dermato Sim Fiz botox Sim Com 33 anos Eu também Com 33 mais velha E eu achei muito estranho Por que? Ah porque eu achei esquisito Eu acho que eu sabia Que eu tava com Então eu ficava toda hora Tentando mexer Sabe? Eu nem lembro Eu sabia Eu achei muito esquisito Não lembro Mas depois eu acostumei E agora eu tô nessa coisa De fazer skincare Sim Eu acho um saco Mas eu sei que precisa fazer Eu faço o básico também Ah entendi que assim não dá Eu amo que Carol Pinheiro Vem aqui e falou Que não passa um dia sem fazer Porque ela ama o ritual Mas eu tenho preguiça Também tenho preguiça Cléo veio aqui E disse que hidratar a pele É o conselho dela Eu perguntei Você hidrata todo dia? Ela falou não Ai Então quero saber o seu conselho Meu conselho Eu acho que Bom Tirar maquiagem Lavar o rosto Básico Produto solar também Eu acho que Meio básico E um creminho assim Um hidratante Uma coisinha assim Mas eu acho que tipo Por exemplo Você achar uma dermatologista Que tem muitas linhas Né gente? Tem gente que vai deixar você Com a cara de outra pessoa E você vai fazer tudo Que você tá pedindo Eu acho que tem que ter uma Eu acho né? O que eu gosto Uma dermatologista ética A minha chama Letícia Nances Eu já te indico Ela é maravilhosa Porque ela é ética Então assim Você Ela não vai te fazer uma coisa Que não é você E aí Sei lá Eu não sabia de nada Eu cheguei lá Será que a gente faz isso Naquela época Que o povo botava na cara Aí ela falou assim Não Não vai fazer nada Nem botox Vai fazer Aí vai fazer um laserzinho Uma coisinha Mais pra futuro Então eu acho que é Você procurar um médico Que deixa você com a cara sua Melhor assim Porque existe responsabilidade Nesse universo Muito O povo quer um antes e depois Pra poder postar no Instagram Não Mas é isso Eu tive uma experiência assim Procurei dermatologistas E tal Não sei o que lá E aí A primeira vez que eu fiz Eu me senti esquisita Aí depois eu falei Não Não é a ideia Aí achei a minha Que eu tenho a van agora E ela falou Exatamente isso pra mim Ela falou Cara Não é Pra te transformar em outra pessoa É pra melhorar o que você é Sim E eu não vou ficar aqui sugerindo Um milhão de coisas Porque a ideia não é essa Vamos Mas é essa a relação Se você tá com a cabeça boa Que é a história do Leliterapia Você vai se sentir segura Pra não precisar Pedir pra fazer uma boca Igual da fulana Entendeu Eu acho que essa é a chave Você vai querer usar A maquiagem Ou o que quer que seja A ferramenta Pra te ressaltar Não pra você virar outra Porque você já tá de boa Entendeu Com você Como que você vê O envelhecimento Eu acho que eu vejo Tranquilo Mas não sei se Como posso dizer Deve ser chato Mas eu não me Eu nunca senti Essa virada assim Tipo Gente Sabe Ainda não senti Não me bateu De nenhuma maneira Mas eu acho que deve ser Complicado né Pra gente que viveu Nesse mundo Pré internet Que Imagina Acho que as pessoas Que estão nascendo por agora Já é outro mundo Mas a gente vive Num mundo assim Que a gente Nossa já viu muita coisa né Então Tem muito resquício Então eu acho que Essa Essa conversa Com as outras amigas Com as outras mulheres Ela ajuda muito A deixar isso um pouco mais Brando sabe Acho que é um desafio Pra mulher Principalmente pra mulher É Com certeza Obrigada Adorei Adorei Se tivesse um vinho aqui ó Melhoraria A gente ia longe Fica a dica aí firma Né Quem sabe Eu tô olhando pra Verônica Ali atrás ó Se ela liberar A gente sabe Mas é água Por enquanto Então Deixa eu vir Pra outro momento Obrigada Muito bom te conhecer Um pouquinho mais Agora com o tempo Também amei Aquela câmera ali É sua se quiser Se despedir de todo mundo Ai gente Um beijo Espero que vocês tenham gostado Que eu tenha sido útil Na conversa com vocês E me sigam E sigam Já é beauty Sigam já é beauty Se puder escolher Um já é beauty Arroba já é beauty Amém Gente é isso então Obrigada a todos vocês Que ficaram com a gente Até o fim da conversa Lembrando que toda quinta-feira Tem episódio novo Do Na Palma da Mária Eu espero vocês Semana que vem Um beijo E até lá Encaminha pros amigos